Gente, a Polícia Militar apreende mercadorias avaliadas em mais de 15 mil reais contra bandeados do Paraguai. Vamos ver! O 8º Batalhão de Polícia Militar na tarde desta segunda-feira fez uma apreensão de mercadorias no valor aproximado de 15 mil reais oriundas do Paraguai sem documentação de origem e sem guia de pagamento de imposto de importação. Uma equipe de rádio-patrulha de Amandina realizava uma abordagem enquanto se deparou com um veículo Cobalt da cor preta com placa de Brasília abastecendo em um posto de combustível. A equipe de policiais percebeu que o veículo estava com uma suspensão baixa e com os vidros fechados, com o sufilme dificultando a visualização interna do carro, situação que ocasionou a abordagem dos policiais no veículo. Em consulta do sistema de polícia, o condutor de 42 anos, a passageira de 39 e o veículo não haviam nenhuma restrição encontrada. O veículo e os ocupantes foram conduzidos até a unidade de polícia militar para conferência dos produtos que, após contabilizados, chegou-se ao valor de mais de 15 mil reais em produtos. A mercadoria e os veículos foram apreendidos e serão encaminhados para a Receita Federal. Já o condutor e a passageira foram liberados.